Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala pessoal, eu sou o RADIS e estamos aqui para mais um vídeo Hoje vamos falar de alguns jogos que a gente já está ficando acostumado Uma coisa que não era para ficar, mas a gente já está ficando meio que semi-acostumado Com jogos que são lançados de forma bem bugada Às vezes a gente nem consegue jogar direito e causa um estresse fervoroso E nós vamos falar em questão dos principais games que tiveram o marco Não é o jogo em si, e sim o marco foi o jogo ter saído bugado Todo mundo lembra disso, todo mundo fala disso E isso atrapalha muito o jogo, tanto em vendas Que acaba que as pessoas que comprariam deixam de comprar e ele vende muito menos Por causa dessa recepção negativa 99% dos casos é descaso da empresa Prazo para entregar jogo, coisa que você tem que fazer muito rápido Vai dar merda, a dica é essa Nunca faça tudo muito da pressa porque vai dar merda E esse vídeo aqui é basicamente isso Fez jogo na pressa, deu merda E os jogos saíram extremamente ruins Então vamos falar desses games Lembrando que esses games aqui não quer dizer que eles são ruins Eles saíram ruins, mas em a maioria dos casos Alguns aqui são jogos bons E hoje estão 100% jogáveis Mas que foram marcados por esses problemas Que fique bem claro, beleza? Então vamos começar o vídeo Deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito E vambora pra nossa lista E eu acho que todo mundo meio que soube Sobre o turbulento lançamento desse game Ele saiu com pequenos bugs aí, alguns glitz Mas esse aqui não foi o que chamou mais a atenção dele E foram os problemas do trabalho que a Baioya teve Com as expressões faciais dos personagens Estava um negócio beirando o ridículo Estava muito estranho Não tinha, às vezes, expressões faciais Ou quando tinha, era uma expressão facial muito bizarra Tá ligado aqueles mods que se instala de 500% Que buga a expressão facial toda do personagem Parecia em alguns momentos que tinha algum mod desse tipo instalado Porque o jogo saiu totalmente ruim nas expressões faciais E foi o que marcou o lançamento Engraçado como as coisas ruins sempre vão chamar mais atenção Que as coisas boas, né? Porque Mass Effect Andromeda não é um jogo ruim Eu acho que ele é o mais fraquinho ali da franquia Acho Mas não é um jogo ruim É um bom jogo É um jogo com uma boa história É um jogo interessante Mas as expressões faciais dos personagens foi o que marcou E até hoje isso é lembrado, infelizmente E acabou impactando bastante, inclusive Nas vendas desse game Mano Eu não posso fazer só lista sem falar Do nosso clássico aqui Fallout 76, mano Fallout 76 é incrível Fallout 76 é outro nível, mano Fallout 76 consegue ser incrível Ele consegue superar todos os jogos em questão de bugs Principalmente no seu lançamento, velho Tão épico Ele conseguia ter um bug Que não deletava o save Ele deletava o jogo inteiro Sim, ele conseguia a proeza De bugar e deletar um jogo inteiro Você tendo que baixar o jogo totalmente de novo, cara Cara, isso é demais Isso é demais Fallout 76 Parabéns pra você Cara Simplesmente um jogo que tava Praticamente injogável no seu lançamento Cheio de Ele é meio injogável até hoje, podemos dizer Mas Injogável no seu lançamento Cheio de bugs Glitz Servidores sem pessoas pra encontrar Não tinha interação Fora o jogo em si só ser bem ruim Tinha esses bugs aí Que pesava pra caramba, cara Então Fallout 76 Hoje Eu acho que ele vai ser por muitos anos O marco de um lançamento Ridículo Zoado E bugado Pra caramba, cara Infelizmente, né Nós que é fã de Fallout Fica aí Triste da vida E agora possivelmente Vamos ver um Fallout Tão cedo depois dessa Eu acho que Não sei Fallout 5 Um sonho bem distante Esse jogo aqui Que apareceu na minha última lista O Batman Arkham Knight Muita gente não entendeu Porque Batman Arkham Knight É um jogo bom E sim Ele é um jogo bom Só que no PC em si Ele saiu extremamente ruim É só apenas no PC E acabou que Esse lançamento De ele ser Bem ruim Prejudicou o game Bastante Então Nos consoles Ele saiu quase perfeito Cara Não tinha problemas Vendeu para um caramba Mas no PC Foi uma desgraça Isso tudo por causa Dos portes Ele foi portado De uma forma porca Talvez com pressa De ser lançado Finalizaram os jogos Ali no console Bonitinho E só portaram Pro PC ali De qualquer jeito E aí ele saiu Do jeito que saiu Cheio de bugs Cara Tava simplesmente Ridículo pra jogar Bugado pra caramba Fora as performances Não importa se você tem A melhor placa de vídeo Do mercado Você é filho do Bill Gates O jogo não rodava bem Dava problema Então Esses bugs aí Foram tão incríveis Foram tão bizarrésimos Quase a lá Falado de 76 Não é falado de 76 Ainda ganha Mas Que a Própria Warner Teve que parar De lançar o jogo Na Steam Reembolsar a galera Aí pra caramba Pra poder arrumar Então ele foi adiado No PC Tecnicamente Ele saiu E foi adiado Pra poder lançar Uma versão definitiva Por que que não lança Pra depois pro PC Então Né Pode fazer isso Cara Quem vai reclamar Lança o jogo Sei lá Vai sair primeiro Nos consoles Dois meses depois Lança pro PC Melhor que pagar esse mico E vender muito pouco Né Hoje em dia O jogo tá 100% Tá bem melhor Tá jogável Mas naquela época Era um Deus nos acuda Um também Um também aí Que marcou bastante Foi o SimCity 2013 Né A mesma produtora Inclusive Dos The Sims Da vida aí Né O jogo aí Que eu joguei pra caramba Antigamente E hoje Não ligo muito Mas SimCity é um jogo Que você basicamente Gerencia uma cidade Você monta a sua cidade Faz o que você quiser Mostra o que você tem que fazer Como um prefeito Você é basicamente um prefeito E mostra que você só tem que fazer merda Que é o que o prefeito faz Então Você vai fazer uma cidade Você vai construir uma cidade Você vai fazer coisas ruins Você até aprender ali Pra conseguir fazer A sua tão sonhada Alicidade maravilhosa Né Mas que muitos não conseguem Inclusive eu Tenho só frustrado Com esse jogo Mas O SimCity 2013 Ele saiu bem ruim Cara E Foi uma decisão Da própria EA Novidade Ela teve a ideia Genial a ideia De falar que Vamos lançar esse jogo Que é single player Online Vai ser um jogo Com conexão 24 horas Na internet Que ideia genial Isso vai funcionar muito bem Só que não vai funcionar não Porque Os servidores ficaram Uma semana Injogáveis Pra você conseguir entrar no game Você tinha que ter acesso Ao servidor da EA O servidor da EA Cheio de pessoas tentando jogar Bugava Não tinha conexão com a internet Ou seja Durante a primeira semana Todo mundo que comprou Não importa se foi em pré-venda Lançamento Não pôde aproveitar do jogo Não conseguia conectar No jogo Até a Amazon Chegou a parar um pouco As vendas desse game Para poder esperar A EA arrumar Inclusive A empresa A Max Até tirou vários recursos Do game Para poder Dar uma deszufocada No servidor Para ver se resolvia E foi aí Para a água abaixo Depois resolveram Esse problema Mas depois de um pouco De suor Que foi bem bizarríssimo Estranho pra caramba Né cara Imagina Você comprar um jogo E não poder jogar É felicidade Tá vendo esse jogo aí Bonito né Mas não Ele saiu assim É feio pra caramba Injoativo E o pior de tudo Bugado No Man Skies É um jogo Marcados por mentiras Sim Os caras mentiram Pareciam ser um jogo Incrível Maravilhoso Os estrelas Mostravam coisa De outro mundo Foi um dos jogos Mais hypados Aí pro seu lançamento Muita gente comprou O jogo vendeu Pra caramba Na primeira semana Depois teve uma queda Bizarra De absurda E o motivo Né Além Claro Desses motivos aí Das promessas O jogo Era bem ruim Mas também Ele estava Bem bugado Cara Sim Coisa que você não conseguia Dar um out tab Eu tentei dar um out tab Você não conseguia voltar pro jogo Você tinha que fechar o jogo Pra poder conseguir jogar novamente Tinha bugs de crash Fora isso né O jogo fechava Do nada E diversos glits Ali Algumas quedinhas de performance O que marcou bastante Né Fora ali A própria polêmica Do No Man Skies Aí Que foi um Um dos jogos Mais hateados Aí com razão Por causa de promessas Extremamente falsas O joguinho De matar Capetinhas Também não escapa Aqui dessa lista E ele saiu Extremamente Bugado Mas não foi No sentido Bugado De bugado Glits De personagem Quebrando as leis Da física Não Foi uma coisa Semelhante Com Sun City Ele lançou Um jogo Totalmente Online Então você tinha Que estar Logado na internet Mesmo se você fosse Jogar single player Você tinha a opção De jogar online né Mas mesmo se você fosse Jogar single player Era obrigado Você ficar online E isso daí Nas primeiras semanas Nos dias iniciais Donou o jogo Bem Injogável Pra galera Ela não conseguia Conectar no jogo Por causa que tinha que estar online Os servidores estavam Totalmente Lotados E sobrecarregados E quando conseguia Logar no jogo As vezes dava vários Problemas de conexão E desconectos O que dava Raiva Da vontade de arrancar Os cabelos da perna Então estressava bastante E isso se deve ao fato De que a Blizzard A produtora do game Planejou vender Seis milhões Seis milhõezinhas De cópias apenas Né Durante um ano Só que ele vendeu isso Em poucos dias E aí né Não estava preparado Para o tamanho De volume de pessoas Querendo se aproveitar Desse maravilhoso game Seu lançamento Foi bem turbulento Graças a isso Mas foi corrigido Também Em um tempo Até que rápido E tudo se normalizou E pra fechar Nossa lista Nós temos aqui O clássico Assassin's Creed Unity E também foi um bem falado Com lançamentos ali Turbulosos Bugs De nível De você conseguir Driblar Física Tá ligado Aquela lei Que dois corpos Não ocupam o mesmo lugar Pois é Aqui não existe isso Então o Assassin's Creed Unity Foi um Assassin's Creed Mais bugado Lançado Inclusive no PC Com um performance Horrível O jogo rodava Muito mal Você entrava na parede O personagem Não tinha pele Cara Era incrível Também Era um nível De você bater palma E falar Parabéns Ubisoft Você se superou Minha amiga Sim E isso daí Fez a Ubisoft Pelo menos Depois das críticas Mudar um pouquinho A mentalidade dela Ela lançou Depois o Syndicate Mas aí ela começou A Lançar com menos pressa Porque a gente vê que Todo ano era obrigado Parece A lançar um Assassin's Creed Não importa Como Tinha que lançar Na pressa E acabava que saia Essas pérolas aí Como saiu o Unity Hoje Ainda tem bugs no Unity Eu joguei o Unity Muito tempo depois Eu ainda tive vários bugs Mas tá bem melhor Então Isso daí fez hoje O Ubisoft mudar O Assassin's Creed E hoje Pelo menos Por enquanto Eles estão saindo Bem direitinhos E bom Na minha opinião Mas o Unity Foi o marco aí E não positivamente E bem Essa daqui é a lista A gente pode ver Que isso acontece Bem mais com jogos Recentes Do que com jogos velhos Claro Jogos velhos Também saiam bugados Mas o cuidado Era muito maior Porque a gente não tinha Uma coisinha chamada Update Você não podia Simplesmente lançar Um update Claro Update é uma coisa Muito prática E resolve vários problemas Mas Contra a partida Muitas empresas Deixam de lançar o jogo Como deveria Para depois lançar o update Para ir corrigindo Tanto que Tem aí jogos Que lançam Updates de primeiro dia Que é do tamanho do jogo É incrível Mas Esse daqui São os jogos Eu sei que provavelmente Tem mais Então se você quiser Deixar nos comentários Jogos que lançaram Extremamente bugados E que dá aquela raivinha No interior do coração Dá vontade de você Socar o ventilador Mas ele que está rodando Você pode perder a mão Deixe aqui nos comentários Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau